O Governo quer mesmo obrigar os desempregados a aceitarem qualquer tipo de trabalho, mesmo que isso signifique empobrecerem? A Ministra do Trabalho anunciou que queria mudar a lei do subsídio de desemprego. Quando perguntámos ao Primeiro-Ministro o que é que se pretendia, se era obrigar os trabalhadores que estão desempregados e que estão a receber um subsídio e por o qual descontaram a aceitar qualquer tipo de emprego, mesmo que isso implique empobrecerem, o Primeiro-Ministro meteu os pés pelas mãos e disse que não, não era isso que estava em debate, era sobre o subsídio social de desemprego. Ora, as declarações da Ministra foram o mesmo sobre o subsídio de desemprego. Aliás, dizendo uma coisa que é incorreta, o subsídio de desemprego não é um rendimento que o Estado dá ao trabalhador, é uma prestação social que resulta dos descontos do próprio. E o que está em causa, vieram as Confederações Patronais, confirmar a saída da concertação social, é alterar o conceito de emprego conveniente, ou seja, é mudar a lei do subsídio de desemprego para obrigar as pessoas a aceitarem trabalhos abaixo do valor do seu subsídio, sob pena de perderem esse subsídio de desemprego. Hoje em dia há um conceito de emprego conveniente que protege as pessoas de empobrecerem quando estão no desemprego e que também as protege de terem que aceitar, por exemplo, um emprego em que gastassem um quarto ordenado em deslocações. Ora, é isto que está a ser mudado nas costas do Parlamento, está a ser discutido na concertação social, sem que o Parlamento tenha acesso a essa discussão. Por isso é que nós chamamos a Ministra do Trabalho ao Parlamento para esclarecer o que é que está a ser mudado na lei do desemprego, o que é que o Governo quer fazer.